Na tarde da última terça-feira, 8 de outubro, o Sistema Opinião de Comunicação dos maiores conglomerados e mídia do Nordeste anunciou a nova gerente executiva de uma de suas emissoras de televisão. Trace da Jacielma Catalice, que assume o cargo na TV Boborema, afiliada do SBT no interior da Paraíba. A profissional é graduada em FTE Administração 2, de empresas pela Universidade Estadual da Paraíba, o EPB, com MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, a FGV. Ela possui aproximadamente 22 anos de experiência nas áreas financeiras e administrativa, vendas e gestão de equipes com passagens por grandes empresas como o Boticário, Seste, Senate e Grupo Severo. Lá nas nossas redes sociais tem o comunicado completo do Sistema Opinião de Comunicação, anunciando aí a nova gerente, a nova gerente executiva da TV Boborema. Então tá aí, sucesso aí para a Jacielma Catalice, pelo currículo dela que eu vi lá no Liquidita Tudo, e é uma baita profissional, tenho certeza que ela vai ter uma passagem de muito sucesso aí na TV Boborema. As informações são do Alan Henrique do Fala Mais Online, e quero saber a opinião de vocês sobre essa notícia. Essa mesma notícia está nas nossas redes sociais e no nosso canal no YouTube, para você ler, ver, seguir, curtir, comentar, compartilhar, escrever também, arroba Fala Mais Online.